Música Ó, eu vou contar um segredo, mas você não pode contar pra ninguém, tá? Eu tô de fralda agora. É mais confortável do que eu imaginava. Senhoras e senhores, seram mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje eu estou prestes a jogar aqui a nova atualização de um dos mods mais errados já feito aí, pelo menos na minha opinião, de Friday Night Funkin', que no caso é o mod do Baby Blue Brother. Pra você que não se lembra, basicamente esse aqui se trata do mod onde enfrentamos um bebê numa batalha de rap e onde diversas coisas minimamente bizarras acontecem pra não dizer outra coisa. E como eu já esperava, foi lançada uma nova atualização aí com uma nova semana dessa parada e aparentemente tá ainda pior do que a primeira. Então vocês podem dizer aí que eu fiquei bem empolgado pra jogar, até porque é engraçado pra caralho, tá ligado? Não tem como. Eu sei que é errado, mas é engraçado. Eu vou fazer o quê, Baby? Eu vou fazer o quê? Eu não controlo o meu humor, tá ligado? Mas enfim, de qualquer maneira, senhoras e senhores, vamos partir direto pro que interessa, tá bom? Então já deixem o like de vocês nesse vídeo pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal. E se inscrevam aqui também pra não perderem nenhuma novidade, porque são vídeos todos os dias aqui sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funkin'. E inclusive, pra que eu possa estar preparado pra essa ocasião maravilhosa, Eu decidi adotar um filhote. Bem esquisito, né? Especialmente depois que eu tirei ele da máquina de lavar. Mas enfim, sem mais enrolação, senhoras e senhores, vamos partir direto pro que interessa. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Eles definitivamente não economizaram beleza aqui nessa tela de título maravilhosa e super fofa, né? Uma pessoa desprevenida que vê esse mod pela primeira vez e fala Que bonitinho, velho, uma batalha contra um bebê, tá ligado? Aí depois você vai ver o diálogo lá de jogar o bebê no asfalto, os caralho, a coisa... Mas enfim, senhoras e senhores. Baby Blue Brother, né? Tem aqueles bloquinhos de letras lá que estão compondo aí a tela de título e um berço no fundo. Isso aqui não tinha na versão primária do mod, tá? Então, vamos começar essa bagaça aqui. E inclusive eu tô jogando uma versão PT-BR em português do Brasil aqui, traduzida pelo nosso querido Sol Legal. E mais um detalhe, tá? Eu joguei o comecinho desse mod aqui porque eu acabei gravando a tela errada. Então eu estou tendo que regravar aqui os primeiros três minutos de gameplay, tá? Então eu já vi algumas coisas aqui que eu vou falar pra vocês. Primeiro, essa tela de título maravilhosa aqui no caso, que é puro cheatposting. Puro cheatposting, tá ligado? Dá pra ver ali atrás que tem a porra do Round 6 ali, o protagonista. O PewDiePie ali embaixo com um sorrisão. Um desenho do bebê ali do outro lado, que eu prefiro não saber o que é aquilo no meio. Eu acho que ele tá engatinhando, gente. É, o bebê tá engatinhando, tá? Tem alguma coisa ali no canto. Tem um gatinho muito fofo ali do lado esquerdo. Cara, puro cheatposting, puro cheatposting. Mas enfim, vamos entrar. Eu ainda não entendi que porra foi essa, tá ligado? Parece um Frankenstein jovem, mas enfim. Bom, como vocês podem ver aqui, temos três semanas, que no caso a primeira é o tutorial, cujo nome é Arrastei a Mulher pra Ponte e não fiz nada sobre isso. Tem a porra da semana do bebê, tá ligado? A primeira semana do bebê, com as músicas que a gente já conhece. E essa aqui é a semana nova, que no caso é Rivalidade entre Irmãos, né? O nome da semana. Temos quatro músicas aqui, que no caso é a Temper Tantrum, que eu não sei, alguma coisa a ver com raiva, tá ligado? Com humor, enfim, não sei. A segunda é Vingança do Bebê, isso aqui vai ser interessante. A terceira é Um Adiel, que parece que ele tá falando eu a Deus, em latim, da colônia, sei lá, foda-se. E Trackstar é a quarta música, tá ligado? Mas tem uma paradinha interessante aqui que eu vou mostrar pra vocês. Como vocês podem ver aqui, tem coisa no tutorial. Tanto que tá até com umas marcas de sangue ali embaixo, né? Então, eu vou mostrar pra vocês o que tem no tutorial. Dá uma olhada. É só isso. É literalmente só isso. Achei maravilhoso isso aqui, tá ligado? Enfim, sem mais delongas, senhoras e senhores, vamos então agora para a nova semana do bebê. E olha só. Maralho do céu, velho. Ainda bem que eu abaixei um pouco esse volume. Isso daí ia tomar um puta susto, velho. Bem-vindo ao céu. O cara colocou a porra do round 6 aqui, mano. Ó, vou falar uma coisa. Definitivamente o vizinho ali atrás, que parece o Pernalonga de Chernobyl, cheio de groselha verde, ele tomou café puro, com açúcar, atolado na garganta. E não vai parar hoje não, senhoras e senhores. Olha, o maluco tá correndo, velho. Realmente parece uma criança correndo, velho. E dá pra ver que o cara, ele tá muito entretido no que ele tá fazendo dentro da casa. Eu prefiro nem saber o que ele tá fazendo. Mas enfim, vamos focar no nosso aqui. Chupa o polegar igual um bebê pistola. Sua criança insignificante. Você acha que isso vai me impedir? Ai, que tá puto o bebê. Quem que é essa porra, velho? Eu não faço ideia de quem é esse véio, mano. Mas é um véio. É um véio, tá ligado? É o que eu falei. Esse mod é puro cheatpost, mano. Puro cheatpost. Então vamos lá, senhoras e senhores. Uma coisa legal de vocês notarem é o seguinte. O bebê, quando ele... Ele aprendeu a andar do nada. Porque ele ficou puto. E ele fica mais alto que o Boyfriend. Eu realmente sou um verdadeiro Tyrion Lannister, tá ligado? Do bagulho. Vamos lá. Vamos lá que eu não posso morrer. Porque eu joguei o comecinho dessa música e eu sei que ela é bem rápida, tá ligado? Então vamos lá. Legal que ele tá balançando aquele chacoalho. Chocalho? É chocalho, né? Tá balançando aquele chocalho com a glória de um deus, mano. O maluco tá babro demais, velho. Tá carregando o Super Saiyajin. Agora o bagulho vai ficar louco, velho. E detalhe, olha o ícone ali embaixo, velho. Eu achei engraçado que eles trocaram, tá ligado? Porque o ícone da primeira versão do mod era literalmente um bebê sendo atropelado. Acho que eles falaram, tá, isso aqui talvez é too much, tá ligado? Então vamos trocar. Vamos colocar um bebê com arco-íris na frente num carro, tá ligado? Esse cara é foda, velho. Vamos lá, sério, sério. Se eu joguei até mais ou menos aqui, tá? Daqui pra frente eu basicamente não sei nada. Ainda bem, pelo menos. Mano, se aparecer o Chicken Wink de novo eu vou ficar muito puto. E o moleque canta pra caralho, velho. Pelo menos o Boyfriend ele tá se animando aí, cuidando do bebê, né? Cuidando entre aspas, né? É legal quando ele gira o chacoalho, o chocalho. Eu não sei falar essa palavra, foda-se, gente. É quando ele balança o chacoalho. Quando ele balança esse trocinho aí, esse ovni na mão dele, é legal que pra um frame o Boyfriend ele fica parado, tá ligado? É muito engraçado, velho. Porque ele tá girando, mas tá parado. Ah, não posso perder muita vida. Nossa senhora, que alto, mano. Vai, Heavy Metal Satônico, Mayhem, Black Saba, Motherfucker, Tendacious D, vai, mano. Brutal Legend, caralho. Já dá pra ver que ele vai ser rosqueiro quando crescer esse moleque aí de 3 metros de altura. Tô tendo que massacrar um pouco as setas, porque tá muito babo. Vai, chora mais, chora mais, bebê. Chora mais pra mim, chola, chola. Chola, moleque. Opa, errei a nota aqui. Eu fui olhar pro bagulho. Ok. Nossa, do nada, velho. Ó lá. Faz um salto, mortal. Ele deu mortal de cuesta, velho. Nossa senhora, os gritos desse bebê me dão vontade de botar ele pra nanar. Nossa senhora! Esses zooms, velho. Tá, agora ele tá mais puto ainda, velho. Agora vai ser a vingança do bebê. Você é um mau perdedor, hein, moleque? Eu vou tirar seu Lucas Neto pra ver se ele fica melhor, mano. Pra ver se o seu THD passa, mano. Meu Deus, essa música tá mais complicada. E olha que eu mal tô tentando errar aqui, velho. Nossa, eu não posso massacrar setas. Puta que pariu, velho. Eu não posso massacrar setas aqui. Eu tentei. Eu tentei massacrar todas. Não dá. Eu vou ter que ir na raça, mesmo. Eu vou ter que ir na raça do cachorro, velho. Vamos lá, então. Tá, bebê. Faz quanto salto mortal você quiser, velho. Eu só quero passar da música, velho. Fica de boa aí, tá ligado? Por algum motivo, essa música parece que tá mais difícil, velho. De acertar as notas, velho. Vamos lá. Vou preparar meus dedos aqui. Ok. Agora eu fui melhor. Agora eu fui melhor. Já peguei os memes aqui do bagulho. Vai, moleque. Grita pra caralho que o titio gosta... O titio não, né? Eu sou irmão dele, né? Meu irmão gosta de ver tu berrando de raiva, mano. Moleque chato. O cara ainda tá correndo ali atrás, velho. O guri verde, mano. É o mini-hook, mano. Nossa senhora. Cala a boca, moleque. Puta, como é que eu errei essa nota, imbecil? Nossa, conta nota. Ok, agora é o tempo pra eu recuperar a minha vida aqui. Opa, nota dupla pra caralho. Odeio nota dupla. Cara, essa música tá boa, hein? Vou mentir não. Tá boa pra caralho. Ó, ó o baixo, velho. Porra, velho. Oxi! Para! Para, eu tô achando que eu tô morrendo. Para de cantar rap, meus dedos estão morrendo. O que é que tá acontecendo, velho? Tinha alguma coisa da Hatsune Mikki, o PewDiePie do nada, velho. Parece que é hora de mimir, irmãozão. Irmãozinho, né? Irmãozão. É, irmãozão, né? Porque é maior, né? Dá um chutão no bebê na direção da parede quebrada e ele sai voando na rua igual uma bola de futebol. É, isso aqui não deixa de ser errado. Por que a tela tá preta? Deve ser errado. Oxi! Cara, eu puxei um fumo, velho. Eu tô... Eu dei uma tragada no cachimbo da paz, velho. Que porra é essa, mano? Que merda é essa? Cadê eu? Ele tá sonhando esse moleque escroto, velho Eu acho que ele tá sonhando, gente Ele tá mimir Ele tá mimir demais, velho Eu não tô entendendo nada, velho Sei que dá pra ver um pouco do fundo aí do bagulho Quando mexe a cortina Eu devo estar botando Eu tô cantando a nenê pra ele Versão Deep Web Happy Eminem, tá ligado? Provavelmente Babro, hein? Tô fudido pra fazer isso aí, mas tá babro Não acorda, moleque Deixei ele dormir em paz, velho Eu tô achando que... Eu tô achando que... Eu tô achando que alguém fumou nessa porra Eu espero que não tenha sido bebê, velho Porque tá uma brisa muito forte, velho Ó, tá sumindo Ele tá pegando sono, gente Ele tá pegando sono Ele tá indo a mimir Ai, que bonitinho Ele é mimir, velho E as notas ainda tão vindo por quê, tá ligado? Pronto, a mimir O quê? Eu vou enfrentar esse Goblin do satan... O maluco ali atrás é mimir pra caralho Você deve ser o irmão mais velho do meu melhor amigo O que que tá tudo porrado, irmão? Foi insano o que aconteceu ali Você deixou ele super, duper bravo Meu nome é o Goblin Corredor Mas pra encurtar pode me chamar de GC GC? Prefiro te chamar de... Galindo Collor Não sei porquê Árvore genealógica e o sangue da minha família Foram inteiramente construídos em natação Todos meus pais e avós foram grandes nadadores olímpicos É, eu tô vendo Aquele ali atrás provavelmente deve ser seu irmão mais velho, né? Ele tá nadando muito bem naquela piscina De um centímetro E pra eu ser também Meu pai me leva pra aulas de natação todos os dias Nossa, é muito açúcar no sangue desse moleque Mas eu nasci pra correr A pista de corrida me chama E eu preciso atender seu chamado Caguei pra isso Foda-se, tá ligado? Ok, vamos ver Isso aqui vai ser interessante É legal que ele tá em motion blur, tá ligado? Porque ele tá correndo Interessante Pô, que porra é essa, velho? Caralho, moleque Tá se julgando Esse aí definitivamente parece muito mais uma criança de verdade Se julgando no chão Gueberrando Dando mortal, tá ligado? É mó dodói, velho Caralho, muito dodói, mano Caralho, muito dodói, irmão O que ele tá acontecendo? Que brise iso aqui, mano Esse cara parece um personagem do Simpsons Por algum motivo, eu não sei porquê Tô quase morrendo aqui Tô perdendo pro Goblin aqui O Zambolt, mano Nossa, muita nota dupla Eu vou morrer! Caralho, eu quase morri pro Zambolt, velho Moleque escroto, velho Ou criatura escroto Não sei que diabo é isso, velho Essa música tá chata pra caralho Não vou mentir, não, velho Nossa, é muita nota, irmão Parece que ele tá numa cadeira Não parece, ó? Do nada ele senta numa cadeira, mano E, ó, easter egg do Mickey, hein Ele tá com a roupinha do Mickey, hein Reparem no short dele É o short do Mickey, mano Suicide Mouse, velho Suicide Mouse confirmado com o crossover do bebê do satânico, velho Mas por que eu tô enfrentando ele? Eu não entendi, tá ligado? Qual que é o meme disso? Pô, eu preferi enfrentar o meu bebê, porra Meu bebê, meu irmão, né? Meu bebê é o caralho, velho Pau no cu desse bebê Meu irmão, velho Nossa senhora Tem umas notas muito rata, velho Olha aquelas notas duplas uma em cima da outra, velho Que ridículo, irmão Essa música tá uma bosta, velho Eu não vou mentir, não Tá uma merda ela Eu odiei essa música Nossa senhora, eu achei que ia morrer de novo Meu Deus do céu Quase morri pra caralho, velho Ai, ai Que susto do caralho Agora eu gostei Essa música O Goblin Corredor faz uma rápida recuperação Após ter todos os seus ossos quebrados, filho Pelo menos isso E o bebê Ele tá vigiando, tadinho Pô, mas a namorada é duas caras aqui Então pelo menos deu certo Que porra de música é essa acelerada, velho Mano, esse mod foi muito estranho Foi muito esquisito Tem mais coisa aqui, velho Tem as primeiras músicas aqui Tá, tem uma música sec Que porra é aquela no fundo, velho Cachorro com a porra toda cheia, velho Clawful, tá Tem alguma coisa no fundo Enfim, Genox, tá ligado Tá, eu vou entrar aqui nessa Game Toons Pra ver o que que é Porque até o ícone tá diferente Será que o bebê vai ser diferente também? Vamos ver Vou enfrentar todos os bebês do bairro, tá ligado? Vou virar uma babá Esse parece mais com o irmão do namorado Esse é mais parecido Que aquele bebê escroto lá Eu acho que esse é meu irmão perdido Esse PNG escroto aí todo massacrado Vamos lá Legal que eu tô no mesmo quarto do meu bebê, velho No meu irmão Por que que você falou meu bebê, tá ligado? Você vai dar puta estourado Moleque escroto Ok, era isso que eu tava com saudade Era isso que eu tava com saudade Nossa, errei uma nota imbecil Era esse tipo de qualidade que eu tava com saudade Nesse mod aqui, senhoras e senhores Por que aquele stalker tá na janela ainda, irmão? Mano, que estranho Ah, é só isso Que anticlimático, né, gente? Meu Deus, o tutorial nem tá aqui É só isso Ah, mano, você tá de palhaçada, velho Puta, como faz que eu fiquei bem decepcionado, velho Eu fiquei bem decepcionado, velho Eu esperava muito mais desse mod, velho Que merda, hein? Que merda, velho Olha, eu vou ser 100% sincero com vocês, tá bom? Até pra quebrar um pouco aquela tradição que eu gosto de todos os modos que eu jogo Esse mod aqui eu não gostei, não Achei bem decepcionante essa atualização aí Essa nova semana do bebê Eu esperava muito mais cheatpost Muito mais coisa engraçada Situação de humor negro Mas parece que ficou muito mais politicamente correto esse mod Eu achei uma bosta, tá ligado? Eu não sei se foi porque o primeiro mod era extremamente pesado E esses aqui, eles decidiram pegar mais leve Eu, honestamente, não faço ideia do que aconteceu Eu sei que eu não gostei desse aqui Tanto quanto eu gostei da primeira versão Achei algumas coisinhas engraçadas Especialmente o final da última música lá Achei bem inesperado, bem interessante Mas aí depois meio que já, tipo, tá Ok, acabou, tá ligado? Eu achei uma merda Sendo bem sincero, velho Se por acaso a gente for ter uma nova atualização desse mod Tomara que eles voltem a pegar pesado aí no humor negro Que eu acho que foi o que fez a maior diferença nesse mod aqui, tá ligado? Não é pra todo mundo Eu entendo completamente, tá ligado? Mas, cara, perdeu muito essência esse mod Pra mim foi meio sem sentido ter jogado isso aqui Mas, de qualquer maneira, tá aí a continuação do Baby Blue Brother pra você Quero saber o que vocês acharam Se vocês concordam comigo Se vocês discordam Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Eu, pessoalmente, não gostei até mesmo das músicas Tanto assim, tá ligado? Então, é isso, tá ligado? Banana Mas, enfim, senhoras e senhores Se vocês, pelo menos, curtiram esse vídeo aqui Deixem um like nessa parada Se inscrevam no canal Se vocês não estão inscritos Pra não perderem nenhuma novidade São vídeos todos os dias Sobre tudo e mais um pouco Especialmente sobre Friday Night Funk Eu vou me despedindo por aqui Porque eu preciso cuidar desse bebê aqui Que eu peguei, tá ligado? E ele definitivamente tá com fome Olha a boca aberta, velho Olha Acho que eu tô quebrando os dentes dele E ele tá com uma cobrinha aqui Ah, pronto Tira aí É isso aí, galera Um beijo Valeu, falou A gente se vê na próxima É nóis Fiz um rap do bebê, velho Gugu Dada Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON